Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia da graça de Deus, né? Décimo segundo dia da nossa quaresma linda mística de São Miguel Arcanjo. Preparemos nosso coração, estamos num processo de cura da alma, cura interior. É uma cura do amor sobrenatural de Deus. Através desse amor, nós somos curados. Tem uma passagem em Mateus 9, eu estava lendo. É tão bonito, vocês conhecem, né? Quando Jesus chama Levi, que era Mateus, para ele segui-lo. E Mateus nem pensa duas vezes e passa a seguir Jesus. E também muitos cobradores de impostos e outras pessoas que costumavam ser excluídas da comunidade dos piedosos, entre aspas, ouvem esse chamado de Jesus. Olha que lindo. Na época, não sei se você sabe, mas grupos sociais inteiros eram considerados pecadores. Não era só uma pessoa ou outra. Então, necessariamente, Levi talvez não tivesse violado os mandamentos de Deus. Mas eles eram já considerados pecadores por serem cobradores de impostos. Eu acho lindo que Jesus não tem medo de se misturar com eles. Jesus come com eles. Jesus, por meio dessa refeição com eles, lhes mostra que eles são aceitos na misericórdia de Deus. Amados por Deus. Assim, eles conseguem experimentar no seu próprio corpo a misericórdia de Deus. Ou seja, Jesus torna real ali. Por meio desse jantar ou desse almoço, por meio da refeição, Jesus torna real a misericórdia de Deus. Dizendo assim para eles, sem falar uma palavra. Sim, eu vos amo, apesar dos vossos pecados. Quando os fariseus, os piedosos daquela época vieram falar com ele, criticar Jesus. Jesus fala para eles. Não são os sãos que precisam de médicos. Mas são os doentes. Os pecadores que precisam de perdão dos pecados. E ele veio para salvar, para perdoar. Olha, eu acho linda essa passagem. Passa desapercebida por muita gente. Porque aqui a gente vê Jesus tornando real o seu amor e a sua misericórdia. Aqui Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de salvação. Hoje nós vamos falar sobre isso nessa partilha, sobre quantas culpas, quantas doenças, quantas feridas, quantos olhares, quantas deformações nós carregamos. E nós não entendemos que isso não vem de Deus. Que Deus não está olhando para o teu pecado, para o meu pecado. Mas que Deus olha com misericórdia e com amor, cada um de nós. E sempre nos dá uma chance, e uma chance, e uma chance, e uma chance, uma oportunidade de voltar para Ele. Vamos abençoar agora a nossa oração, esse décimo segundo dia. Nossos pedidos, nossa árvore genealógica, nosso quadrante, e principalmente as estruturas que nós carregamos da nossa história. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar Maria Santíssima, nossa mãe, Augusta Rainha dos Céus. Diz para ela, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos. Vós que desde o princípio recebeste Deus, o poder e a missão, de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente, que envieis vossas religiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Diz assim comigo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó mãe de Deus, enviai vossos santos anjos, para defendernos e afastar para longe de nós, o cruel inimigo. Amém. Pede agora a proteção especialíssima de São Miguel Arcanjo. E nesses dez dias, especialíssima também de São Rafael, o arcanjo da cura, para que nos cure profundamente. Pede comigo assim, São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa é a oração inicial, né? Coloca a mão no teu coração e diz, Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós e da nossa família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós e da nossa família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós e da nossa família. Amém. Se você quiser, você pode pausar a gravação, e colocar a Deus todas as tuas feridas, tuas dores. Se você não tiver forças para rezar, pode chorar. É tão bom chorar diante dele. Chora aquilo que você precisar chorar. Derrama teu coração diante de Deus. Deus pode tudo, gente. Deus está aqui conosco. Ele é rico em misericórdia, rico em amor. E nós vamos rezar agora para São Miguel. Essa ladainha, para que ele possa nos ouvir. Reza comigo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Agora nós falamos, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento da nossa vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. rogai por nós, o glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via. Amém. Se você puder, fecha teus olhos e reza comigo essa oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma benção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo desse mundo, as migalhas que o mundo nos oferece pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos sempre. Amém. Primeiro, Pai Nosso, que a gente reza agora em honra a São Miguel Arcanjo, nosso protetor. Reza comigo, com muito carinho, com muita devoção. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, daí hoje, perdoai as nossas ofensas. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honração Gabriel, a bênção de Deus. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Rafael Arcanjo, a nossa cura, a cura de Deus. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Três Avemarias, em honra à Santíssima Trindade, em honra à nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Baita sois vós entre as mulheres. Medita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Diz pra ela, com muito carinho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Baita sois vós entre as mulheres. Medita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Baita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Olha pro céu e diz, Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, sempre será. Amém. Gente, essa presença mística, sobrenatural, dos anjos, dos arcanjos, estejam conosco agora. Reza comigo essa oração a São Miguel. Ó gloriosíssimo arcanjo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, armado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos de nos livrar de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Levanta teus olhos para o céu, e faz essa oração final. Com tanto carinho, diz assim, meu Pai de amor, Pai eterno e todo poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia, e para a salvação da minha família, de todo gênero humano, escolhestes para a príncipe da vossa igreja, o gloriosíssimo arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós o lupedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se você puder, agora você vai só escutar, você não precisa nem rezar, a tua oração vai ser escutar, essa consagração a São Miguel Arcanjo, que o teu coração se consagre, consagre tua família, teus pedidos, os teus impossíveis, as tuas lutas, tudo que você está carregando, que eu estou carregando, vamos entregar para São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção, é pequena a oferta do meu serviço, sendo como eu sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos de que hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, e obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, para obter a coroa da eterna glória, defendei-me dos inimigos da minha alma, especialmente na hora da morte, vinde o príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com vossa arma poderosa, lançai para longe, bem longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, e soberbo, que um dia prostrastes no combate, no céu. Repete comigo assim, ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo, amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha para Maria Santíssima e diz assim, oferece também teu coração, teus impossíveis, Nossa Senhora nunca nos desampara, diz, Maria passa na frente, esmaga a cabeça da serpente agora, na minha casa, na minha vida, na minha família, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, os consagro neste dia, e para sempre, diz para ela, os consagro meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade de vós, guardai-me a família, defendei-me a família, como coisa e propriedade de vós, como filhos muito amados, Deus Mãezinha, Amém. Para terminar esse momento de oração, você vai abençoar, joga a água benta, não esquece de acender sempre tua vela, tá, quando você for rezar, joga a água benta, e você vai agora, usar dessa autoridade espiritual, de batizados, quem é pai, quem é mãe, autoridade paterna e materna, é sobrenatural, se os pais vissem, os milagres que acontecem, quando vocês usam, o poder da benção paterna e materna, não tem nenhuma força nesse mundo, que se compare a isso, vamos impor a mão, sobre a foto da nossa família, ou sobre nosso coração, sobre aqueles que nós estamos rezando, e você vai dizer assim comigo, pela poderosíssima intercessão, de Maria Santíssima, nossa mãe, de São José, de São Padre Pio, de São Bento, São Charbel, tantos e tantos santos baluados, pela poderosíssima intercessão, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e o nosso anjo da guarda, que Deus todo poderoso e eterno, abençoe você, tua casa, tua família, teus pedidos, os teus impossíveis, que Deus faça um milagre, você que está fazendo essa quaresma, na tua vida, faz o sinal da cruz, que Deus nos abençoe agora, poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, que Deus abençoe poderosamente, você que é nosso colaborador, você que reza por nós, que Deus te abençoe, você que divulga o vinho de verde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, vinde Espírito Santo, vinde por meio, da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, amém, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estar com vocês hoje, décimo segundo dia, agora estamos, fazendo dez dias de cura interior, cura da alma, que que significa isso, significa como eu li para vocês, na passagem de São Mateus, que Jesus, ele quer mostrar, materializar, ou seja, de uma maneira concreta, a gente sentir, ver, que Deus nos ama, que Deus tem misericórdia de Deus, de nós, que Deus não quer, que a gente esteja paralisado, doente, que a gente não se culpe, pelas nossas falhas e fraquezas, mas que a gente as encare, não as reprima, que você aceite, que você é falível, olha que lindo, que você trabalhe sim, para corrigir essas fraquezas, mas que você não se apegue a elas, como uma desculpa, para dizer que você pecador, que você não presta a se vitimizar, ou para poder não perdoar-se, porque eu vejo muitas pessoas, na cura interior, que só vivem se queixando, da vida, dos problemas, parece que o mundo está devendo para elas, se queixam das suas fraquezas, como uma desculpa para pecar mais, ah, eu sou fraco mesmo, vou pecar mesmo, ah, eu sou viciado mesmo, vou continuar na bebida, na droga, na depravação, se você se concentrar, para para pensar assim, olha, entenda, se você não estiver em harmonia, com você mesmo, você nunca poderá, nem conhecer o que é paz, e também você nunca terá paz, em torno de você, a tua família não sentirá paz, os teus filhos, não serão filhos pacificados, serão filhos inquietos, ansiosos, ansiosos, inseguros, as pessoas falam assim, mas Arthur, como é que pode, se meu pai está assim, por que eu vou ficar inseguro? Claro, se lembra, tem uma passagem em Coríntios, que Jesus fala que nós somos um só corpo, se o dedão do pé, do pé, está ferido, todo o teu corpo sente, é ou não é? Se é tua família, teu pai, tua mãe, teus filhos, vocês só formam uma família, se alguém da família está doente, está fraco, toda a família sente, porque gente, é um sentimento sobrenatural, porque é por amor, Deus nos fez por amor, e você tem que saber, que o caminho da cura interior, é estarmos sadios, no nosso íntimo, não é tão simples explicar, que eu vou explicar agora, porque exige vocês, uma abertura para a mística, para o sobrenatural de Deus, a cura interior, não é natural, não queira comparar a cura interior, como uma terapia, como uma constelação familiar, como um tratamento de regressão, porque seria ofender até a Deus, seria fazer medíocre, o poder de Deus, o amor de Deus, está muito, mas muito, muito além, do que você pode imaginar, o processo de cura interior, não é um mero autoconhecimento, ah, então basta que todo mundo, se autoconheça aí, então, todos os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, estariam curados, ou se não, todos aqueles que estudam, o seu eu interior, estariam curados, por que que não estão curados, por que que estão em depressão também, por que que estão sofrendo, com separações, com filhos, desregrar, com famílias desregradas, por que que eles também sofrem isso, por que eles não estão, com harmonia, no espírito, é isso que eu quero chegar hoje, você tem que entender, o que que é primeiro, a cura interior, para você, começar a caminhar nela, e por isso que eu li São Mateus, se você não entender, quem é Deus, que Deus é amor puro, misericórdia pura, você não vai entender, o que que é harmonia, o que que é paz, a condição, da cura interior, é um estado espiritual, quando você está, em harmonia, em sintonia, com o Espírito Santo, de Deus, grava isso, anota isso daí, não existe cura interior, se você está em, não está em sintonia, com o Espírito Santo, está dissonante, do Espírito Santo, não existe isso, só que as pessoas, não entendem isso, acham que é uma coisa, só de terapia humana, de entendimento, conhecimento, uma técnica, eu vou fazer aquele negócio, cursinho ali, para me conhecer, vou trabalhar o diálogo, vou trabalhar minha, minha mentalidade, meu conhecimento, autoconhecimento, vou me apoderar do meu eu, vou ficar forte ali, vou não sei o que, tudo isso é bonito, na teoria, é bonito até você praticá-lo, fazer terapia, é bom, coaching é bom, tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas infelizmente, não te cura, porque a cura não está, se você entender isso, eu falei para vocês, se você entender só esse início, você vai entender tudo, a cura não está no homem, Jeremias 17, versículo 5, o que o senhor fala? Maldito, mas maldito mesmo, é o homem que confia, nas soluções humanas, nas suas forças humanas, porque qualquer medicina humana, qualquer coisa, ela é falha, principalmente na área da alma, quando a gente fala de feridas interiores, rejeições, abusos, violências, pactos malignos, tantas maldições que carregamos, heranças, tantas feridas, tantos, tantos caminhos errados, que nós seguimos ao longo da nossa vida, tirando o pecado, que nos adoece, que nos deforma, pecado mesmo, que é espiritual, se você parar para pensar, tudo isso daí, eu não consigo, alcançar, mais do que o raso, porque a medicina, me leva ao raso, tudo isso, conhecimento, até do que eu te falei, é raso, a profundidade, está, em mergulhar, no espírito, deixar-se conduzir, pelo espírito santo, pelas moradas interiores, Santa Teresa da Ávila, vai narrar as moradas, e vai falar também, dos porões da alma, onde nenhum ser humano, consegue mergulhar, tem, olha, no oceano, o mar, tem áreas, que você, humanamente, você consegue ir, até com equipamento, mas, tem a profundidade, do oceano, que nem com equipamento, você consegue, porque, a pressão é tão forte, que achataria você, mataria você, ou frio, não sei como é que, como é que é o fundo do oceano, mas, imagina, imagina, esse fundo do oceano, que dá medo, é escuro, não tem luz, sendo o fundo, a escuridão, da tua alma, é exatamente, essa é a comparação, nenhum ser humano, consegue chegar lá, mas, Deus consegue, o Espírito de Deus, enxerga as profundezas, da nossa alma, porque, diz o Salmo 138, Davi fala, que, as nossas escuridões, a profundeza, da nossa alma, é clara, como o dia, para Deus, gente, as pessoas, tentam se esconder de Deus, mas, Deus sabe tudo de nós, tudo, 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 Deus sabe tudo em você, teus desejos, tuas carências, tuas feridas, tudo, tem uma frase, que eu estava meditando, sobre alegria, felicidade, tristeza, porque, quando a gente entender isso, a gente vai ser feliz, se lembra que tem uma comparação, o barco, quando ele vai ancorar, tem aquelas boias, como é que, como é que o barco, que vai parar, atracar, ele sabe, que está indo na direção certa, quando ele, vai ajustando o leme, e ele olha, aquelas boias, que estão um monte, assim, você de longe, quando você está fora da direção, você olha, acha que as boias, estão meio que na horizontal, mas elas não estão, você está olhando de lado, quando você for alinhando, o teu barco, quando as boias todas, se tornarem uma só, você está na direção certa, você está indo reto, você está indo, na direção certa, então, é preciso que você, junto com o Espírito Santo, alinhe o barco da tua alma, dos teus sentimentos, da tua autoimagem, de quem você é, alinhe, ou harmonize, com o amor de Deus, com a identidade, que Deus criou, não tem outro caminho, a cura interior é isso, a gente vai alinhar, esse homem velho, ele tem que se transformar, no homem novo, por quê? Porque, só entra no céu, homens novos, só entra no céu, mulheres novas, não entra no céu, coisa velha, caquética, suja, porque Deus, é santo, 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 é o mais puro amor, mais puro amor, e eu não posso negar, que esse mais puro amor, não é maldade, que ele não aceite, a impureza, porque Deus, já nos prepara, para a eternidade, Deus já nos prepara, desde, desde, olha, desde o infinito, ele já vem preparando a gente, para que sejamos, igual a ele, santos, 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 lindo, né? Agora, vamos lá, e a cura interior, como é que a gente começa a enxergar, se você entender, o que é esse processo de harmonizar-se, juntar-se com o Espírito, Deus vai suscitar em você o que? O ato de você escrever, como é que a gente se conhece, então, como a gente vai passar, a se conhecer, para caminhar na mística, desse autoconhecimento, em Deus, por Deus, por esse olhar de Jesus, vamos lá, conhecimento, primeiro, eu te dou um exercício prático, pega uma folha de papel em branco, uma caneta, e você vai, assim, assim como, eu tenho uma frase, assim como o abandono, supõe o silêncio, o silêncio, por sua vez, supõe uma luta interior, se você quiser a paz, prepare-se para a guerra, não está escrito isso, para você escrever, a tua história, prepare-se para a guerra, porque você vai confrontar mentiras, olhares mentirosos em cima de você, falsos, crenças e legados, passados de família, você vai encarar as tuas noites escuras, as realidades que você tem vivido, de sofrimento, de traições, de mentiras, de enganações, de golpes que você recebeu, você não vai encontrar consolação, quando você estiver escrevendo, vai ser duro escrever a tua história, por quê? porque você não vai encontrar consolação, em nenhuma, nenhuma situação humana, e principalmente no dinheiro, as pessoas acham que o dinheiro, é o conforto, é a solução para muitos males, e não é, as pessoas querem escolher maridos, pelo dinheiro, namorados, namoradas pelo dinheiro, pelo conforto que lhes dão, pela segurança que lhes dão, e não é errado procurar isso, mas, não é só isso, entenda bem isso, é a mesma coisa, que você procurar Deus, pelo que ele pode te dar, a gente procura as pessoas, pelo que elas podem nos dar, não por aquilo que elas são, está errado, é igual quando a gente olha, a nossa história, a gente olha, aquilo que as pessoas nos deram, então, esse olhar é muito profundo, preste atenção, nas nuances do que eu estou falando, as pessoas, elas tendem a escrever a sua história, por aquilo que as pessoas lhe ofereceram, e não a história verdadeira, como ela é, porque o nosso olhar, já está contaminado, é muito sutil, porque, é lógico que a pessoa ferida, vai te oferecer feridas, é lógico que a pessoa, que se sente traída, vai te oferecer traição, é lógico que a pessoa insegura, vai te oferecer tudo que puder, de insegurança, mas, isso não quer dizer, que a pessoa seja malvada, que a pessoa esteja, talvez até errada, se você olhar pelo, se colocar no olhar dos outros, você vai entender, talvez, o ponto de vista do outro, então, o processo de se conhecer, é de uma mão dupla, você vai escrever, como você enxergou, aquela situação de dor, aquelas mensagens de dor, lembranças de dor, mas, ao mesmo tempo, você vai anotar sentimentos, ao redor daquela imagem, que você sentiu, que você percebeu, mas, você também vai olhar, o outro lado da moeda, que é o porquê, que a pessoa fez aquilo, porquê, que aquela situação aconteceu, será que você fez aquilo acontecer, será que você deixou, não deixou as coisas claras, será que, é maldade mesmo da pessoa, ou é que a pessoa estava ferida, a pessoa não estava num bom dia, gente, tem muitos olhares, sobre cada situação, não se prenda, a um único olhar, porquê, porque o processo de cura, quem realmente quer ser curado, tem que ser imparcial, não dá para ter harmonia, com o Espírito Santo, se você está, buscando vingança, buscando ódios, buscando não entender, a situação, o processo de cura, por isso, ele é lento, ele não é rápido, porque você precisa digerir, entender aquela situação, olha, eu vejo pessoas, que perderam, entes queridos, ou por suicídios, ou por violências, acidentes, e cada uma, cada situação, tem uma explicação, por mais que você não entenda, por mais que você diga, não, eu não aceito, por mais que eu não aceite, tem uma explicação, e todas elas, nos levam, a essa passagem, de Jesus, ele quer a misericórdia, como diz, Oséia 6,6, ele quer o perdão, a cura interior, é um processo profundo, de perdoar-se, perdoar os outros, perdoar até a Deus, porque você não entendeu, aquilo que você viveu, muitas pessoas, culpam a Deus, por terem levado, seus entes queridos, ou por terem permitido, aquela situação, mas Deus não tem culpa, de nada disso, então, a gente tem que mudar, o nosso olhar, para poder entender, o todo, daquela situação, não entender em parte, ou parcialmente, busque essa verdade, o inventário, das feridas emocionais, não é simples de fazer, por quê? Porque nós vamos trabalhar, esses dois olhares, o olhar de nós, para a história, e o olhar de Deus, através da pessoa, para a história, porque Deus, na sua misericórdia, no seu amor, é lógico, Deus está vendo, o que o outro está fazendo, e por que está fazendo, então, temos que olhar, com o olhar de misericórdia, olhar de amor, qualquer situação, não vai ser fácil, mas é um processo, lindo de cura, você precisa encontrar, o essencial, desse caminho, esse caminho de vida, esse caminho de cura, de libertação, vocês viram, vocês viram, que ainda não entrei, literalmente, na cura interior ainda, por enquanto, estou explicando, para vocês, como, é a cura interior, por que, que existe, que Deus inventou a cura interior, porque Deus sabe, que as nossas terapias humanas, Deus sabe, que o nosso conhecimento humano, é limitado, e aqui entra, um fator sobrenatural, quando você estiver, escrevendo, a tua história, você fecha os olhos, busca, esse silêncio, que eu falei, e no silêncio, você busca, que Deus te fale, te mostre, quantas pessoas, eu rezo, e rezo, e rezo, e as pessoas, me falam, um monte de bobagem, a água suja, me falam, tanta coisa, olha, minha vida foi assim, aconteceu isso, eu fui traída, eu odeio meus maridos, não sei o que, minhas mulheres, não sei o que, essa é a tua história, é a tua água suja, é o teu ódio, é a tua ferida falando, teu egoísmo, teu ego falando, ainda não é a verdade, é preciso, que você esteja com o ouvido, no Espírito Santo, para dizer, peraí, eu também errei, se meu marido me deixou, também tive culpa, porque eu também fui assim, fui assado, ou se não, ao contrário, porque eu errei nisso, naquilo outro, ou porque essa não era a minha pessoa, ou porque, sempre tem tantas e tantas, respostas, para, aqueles, aquelas nossas feridas, nossas lembranças, só que, infelizmente, nós não gastamos tempo, para ouvir isso, não temos paciência, para isso, não temos tempo, para isso, e também, não temos interesse nisso, preferimos, olha, eu vejo as pessoas, que preferem viver uma vida, às vezes, medíocre, uma oração superficial, furreca, como eu chamo, do que se aprofundarem, na oração mística, a oração do coração, Jesus, está convidando a gente, a mudar, você tem que mudar isso, porque, se você não mudar isso, olha, você vai sofrer muito, ao longo da tua vida, aparecem doenças, a gente somatiza as doenças, sem perceber, não creia você, que você vai somatizar um câncer, ai, agora eu estou somatizando o câncer, então, eu vou liberar perdão agora, porque eu sei, que eu estou somatizando, você não vai saber disso, você sabe, quando você vai saber, que você gerou um câncer, quando o câncer aparece, e, às vezes, esse câncer, é mortal, tem câncer, que não são do DNA, tem câncer, que aparecem na nossa vida, pela somatização, dessas feridas emocionais, profundas feridas, tem muita coisa, que está ligada, à cura interior, por exemplo, só para terminar, para vocês verem, esse inventário, que você vai fazer, das suas feridas emocionais, você vai escrever, uma lembrança de dor, alguém morreu na tua família, que você amava, o que que você sentiu, aí você sente, fecha teus olhos, você percebe, eu senti tristeza, eu senti medo, de ficar sozinho, eu senti um golpe, no meu coração, uma traição, eu senti, o vazio, melancolia, olha, cada sentimento, de dor, cada aliás, imagem de dor, tem milhões, vários sentimentos, ao redor dela, e nem sempre, esses sentimentos, são reais, porque eles estão, sob o olhar, ainda da pessoa ferida, do meu pseudo eu, de uma pessoa, que não sou eu, que também está ferida, também tem suas carências, também tem suas fraquezas, também tem suas limitações, também carrega um monte, de noias, de culpas, de problemas, não é tão fácil assim, e não é tão simples, porque depois que você olhar, os sentimentos, em torno daquela imagem, você vai começar a trabalhar, as raízes daquela imagem, que são justamente, os porquês, porquê que aquela pessoa, fez isso, porquê que aquilo aconteceu, porquê que isso, e você vai perguntando, porquê, aí você fala assim, pô, aconteceu por isso, ah não, mas porquê que aconteceu, porquê que ela se sentia assim, por isso, mas porquê que, aquilo ocasionou essa tristeza nela, porque talvez, ela estava apegada naquilo, acreditou naquilo, gente, tantas e tantas coisas, para a gente viver, se aprofundar, a oração gente, é um aprofundar-se, nesse alinhamento, no Espírito Santo, chamado, intimidade divina, existe um livro, chamado, intimidade divina, é justamente, essa é a resposta, com o interior, eu trabalho, a intimidade com Deus, só que, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso ter intimidade comigo, se eu não tiver intimidade comigo, eu também não vou ter intimidade, nenhuma com Deus, como é que eu posso amar a Deus, se eu não me amo, se eu não amo ninguém, e se eu não me amo, não amo meu marido, minha mulher, não amo meus filhos, porque, eu estou no ego, eu estou no apego, e não no amor, o amor é muito profundo, gente, o amor não é gostar, o amor não é conviver, nada disso, amar é amar de verdade, é dar a vida, como Jesus deu a vida, pela igreja, esse é o nível do amor, que Deus quer, que a gente se doe, completamente para o outro, amém, que esse primeiro passo, da tua cura, da tua descoberta, de você mesmo, de você mesma, seja, uma descoberta, mística, que você escreva, o que você souber, humanamente, mas que você também, se abra, para o Espírito Santo, te revelar, as situações, coisas novas, ele vai falar, tantas coisas para você, vai te lembrar, de situações, que você tinha esquecido, ele fala, gente, lá para frente, no último, quadrante, desse, dessa quaresma, eu vou falar, como ouvir a Deus, como se abrir, para essa experiência, do ouvir a Deus, afinar nosso ouvido, silenciar, trabalhar os silêncios, é lindo, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, quem puder, ou quem quiser, reza o texto agora, é muito importante, pelo sinal, da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, repete, de todos, os nossos inimigos, espirituais, emocionais, e carnais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Deus deu ordens, aos seus anjos, a teu respeito, que eles te protejam, em todos os teus caminhos, diz o Salmo 90, São Miguel Arcanjo, reza comigo, fecha teus olhos, reza, pela tua família, reza por você, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio, contra as maldades, e ciladas do demônio, ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno, a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas, amém, não se esqueça, que a toda oração, tem poder, e Deus pode tudo, para Deus nada é impossível, invocando, Maria Santíssima, Nossa Mãe, Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana, Senhora dos Anjos, Vós, que desde o princípio, recebestes de Deus, o poder e a missão, de esmagar a cabeça, de Satanás, nós vos suplicamos, humildemente, que envieis, vossas legiões santas, para que, sob vossas ordens, e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam, por toda parte, vai rezando, reprimam sua audácia, e os precipitem, no abismo, quem como Deus, abre tuas mãos, e diz, ninguém como Deus, ó São Miguel Arcanjo, santos anjos, e arcanjos, defendei-nos, e guardai-nos, ó boa, e terna Mãe, vós sereis sempre, o nosso amor, e a nossa esperança, ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos, para defendernos, e afastar para longe de nós, o cruel inimigo, amém. Lembrando para vocês, que esse terço, que vamos rezar agora, é opcional, a gente vai fazer a quaresma, e após, eu vou deixar gravado esse terço, todos os dias, para vocês rezarem, para a gente rezar, que é poderoso o terço, Rosário, a São Miguel Arcanjo, levanta, pega teus pedidos, abençoa agora, joga água benta, onde você vai rezar, e não se esqueça, cada coro celestial, se levanta, para nos ajudar, para nos proteger, nós estamos agora, na presença dos anjos, dos arcanjos, reza assim comigo, Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorre-nos, e salvai-nos, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, vinde meu querido, São Miguel Arcanjo, vinde com São Rafael, São Gabriel, nosso anjo da guarda, rezar conosco, esse Santo Rosário, reza comigo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde advira julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Olha para o teu Pai de amor, nosso Pai querido, diz para ele, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Três rosas em honra à Santíssima Trindade, três Avemarias, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Coloca tuas intenções e confia, entrega. Primeira saudação, saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos, de sermos abrazados de uma perfeita caridade, de um perfeito amor, porque Deus é amor. Reza, que sejam quebradas nesse terço, todas as maldições, todas as heranças repetições, na nossa história, na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo a saudação, saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça, de fugir do pecado, e procurar a perfeição cristã. Amém. Rezando pelas nossas feridas emocionais, principalmente as grandes feridas emocionais, que nós herdamos, que nós trazemos nosso DNA, temperamentos, olha, tem coisas que ainda não estão curadas em nós, e precisamos olhar profundamente para essas feridas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres. Medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres. E medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres. E medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio agora e sempre. Amém. Terceira saudação, saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o espírito da verdadeira e sincera humildade. Pede essa humildade. Gente, vamos pedir também a cura agora das feridas de rejeição dos abusos e das feridas, das violências que nós sofremos desde o ventre da nossa mãe. Pede agora essa cura profunda desse cordão umbilical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meita suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Quarta saudação Saudamos o quarto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste das dominações Para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos E de nos corrigir nas nossas más paixões, amém Aqui não tem outro pedido a não ser esse Que Deus possa nos ensinar a dominar nossas paixões Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres Medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres Medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita sois vós entre as mulheres Medita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era num princípio, agora e sempre, amém Quinta saudação Saudamos o quinto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro celeste das potestades Para que o Senhor se digne de proteger a nossa alma Contra as ciladas e as tentações do demônio Agora você vai pedir uma libertação na tua casa, na tua família Que Deus feche essas brechas, aberturas que foram dadas Por algum antepassado teu Que Deus venha fechando desde já Essas janelas, essas brechas Porque por ali entram demônios Que querem destruir você, tua casa, tua família Em nome de Jesus Que caiam por terra essas forças demoníacas Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Meita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Meita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Meita sois vós entre as mulheres Medito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Tão lindo rezar, né? Sexta saudação Saudamos o sexto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro admirável Das virtudes, gente Para que o Senhor não nos deixe cair nas tentações Mas que nos livre de todo o mal Pedindo agora a Deus Que nos dê a graça de perdoar Perdoar quem nos magoou, quem nos feriu Perdoar a nós mesmos Perdoar nossa história Perdoar aqueles que continuam nos ferindo Roubando nossa paz Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Meita suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Meita suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Meita suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era num princípio agora E sempre Amém Que os anjos digam amém Sétima saudação Saudamos o sétimo coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro dos principados Para que o Senhor encha nossa alma Encha tua alma Do espírito de uma verdadeira E sincera obediência Porque sem obediência Ninguém consegue ser santo Ninguém consegue se salvar Creia Peça esse dom Gente, é maravilhoso Peça essa graça Porque nós somos muito teimosos Cheios de egos De orgulhos Soberbas Queremos seguir nossos caminhos Não os caminhos de Deus Cuidado com isso Pede agora Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós Entre as mulheres Medita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós Entre as mulheres Medita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Repete assim Que os anjos Sempre digam Amém As minhas orações Aos meus pedidos Se é bom Que Deus me dê Se for bom Melhor para mim Para minha família Que Deus dê Se não for bom Que Deus corrija E dê coisas melhores ainda Amém Oitava saudação Saudamos o oitavo Coro dos Anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel E do Coro Celeste Dos Arcanjos Para que o Senhor Nos conceda o dom Da perseverança Na fé Nas boas obras Afim de que possamos Chegar a possuir A glória eterna Do paraíso Amém Aqui uma quebra Até de paradigma Você começa A dar ouvido A esse homem novo A essa mulher nova Que vai sendo tocado Por Deus Os anjos Os arcanjos Vem rezar conosco E nos orientar Nos ajudar Até fisicamente Aqui na terra Para combater o mal Clama Pede assim São Miguel São Gabriel São Rafael Rogai por mim E pela minha família Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não os deixes Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Meita suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nona e última Saudação Saudamos o nono Coro dos Anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel E do Coro Celeste Dos nossos anjos Para que sejamos Guardados por eles Nessa vida mortal Para que sejamos Conduzidos por eles A glória eterna Do céu Amém Abre tuas mãos E pede assim Meu querido anjo Da guarda Minha doce companhia Não me desampares Nem de noite Nem de dia Até que descansemos Nos braços De Jesus José E Maria Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não os deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Meita suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Meita suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Meita suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era num princípio Agora e sempre Amém Que os anjos Digam amém São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel com todas As hierarquias Abri para nós Essa grande via Da graça E do amor De Deus Amém Um Pai nosso Em honra São Miguel São Gabriel São Rafael E ao nosso anjo Da guarda Reza com muita fé Abre teu coração Diz Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não os deixes Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Sente a presença Dos anjos Eles estão aqui Sente a presença De Nossa Senhora Tua mãe Nossa mãe Gente É uma presença Sobrenatural Se abre Deixa Deus agir Na tua vida Para Deus Nada é impossível Oração final Fecha teus olhos Ouve Ouve oração E se entrega Ó gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Chefe príncipe Dos exércitos celestes Fiel guardião Das almas Vencedor Dos espíritos Rebeldes Amado Da casa de Deus Nosso admirável Guia Depois de Cristo Vós Cujas excelências E virtudes São eminentíssimas Dignai-vos De nos livrar De todos os males Nós todos Que recorremos A vós Com confiança E fazei pela Vossa incomparável Proteção Que nos adiantemos Cada dia mais Na fidelidade E perseverança Em servir A Deus Rogai por nós O bem-aventurado São Miguel Príncipe da igreja De Jesus Cristo Para que sejamos Dignos Das suas promessas Olha pra Deus E diz Ó Deus Por ele Na presença Na presença Da vossa Poderosa E augusta E augusta Majestade Pelos merecimentos De Jesus Cristo Que Deus Que Deus A misericórdia No seu amor Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Faz sinal da cruz Amém Que os anjos Digam Amém E que Deus Abençoe E que Deus abençoe Também você Que colabora Com essa obra Que é o Vim de Verde Brasil Nossa obra Nossa comunidade Que Deus abençoe Tua família Que Deus abençoe Os servos Do Vim de Verde Que Deus abençoe Todos os projetos Que estão no coração De Deus E que a gente Sempre busque A santidade Ser amor Para esse mundo Ser luz Nesse mundo Que Deus abençoe Poderosamente Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Mais uma vez São Gabriel Com Maria São Rafael Com Tobias São Miguel Com todas as hierarquias Abrir para nós Essa grande via Da graça E do amor De Deus Amém